Aécio Gomes é sucesso, é moral Estou indo embora, agora chora Quem me viu peão vai ter que ver outra vez No desespero da minha ex Quem me viu comigo vai ter que beber de novo Reparra e rodeio o ano todo Quem me viu peão vai ter que ver outra vez No desespero da minha ex Quem me viu comigo vai ter que beber de novo Reparra e rodeio o ano todo Não volto não, não volto não Vem com bala de canhão Não volto não, não volto não Vem com bala de canhão Chora que é sucesso O nome dele é Aécio Gomes Alô meu parceiro Alô Souza Vamos aqui Pediu pra eu tirar a bota do pé Pediu pra eu trocar meu chapéu pro boné Não fui mais pro rancho, não toquei viola Deixei o meu orgulho debaixo da sola Estou indo embora Agora chora Quem me viu peão vai ter que ver outra vez No desespero da minha ex Quem me viu comigo vai ter que beber de novo Reparra e rodeio o ano todo Quem me viu peão vai ter que ver outra vez Pro desespero da minha ex Quem me viu peão vai ter que beber de novo Reparra e rodeio o ano todo Não volto não, não volto não Vem com bala de canhão 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 É sucesso e é moral Repressão, repressão E eu tô mal Eu tô mal depois que ela se foi Muita calma deu fama de boi Comprei casa e chovado pro bebê Eu sonhei tanto tempo, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar E a luz tá pra apagar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar os coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar os coração de gelo E comer com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar os coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar os coração de gelo E comer com cachaça Se eu viço não matar Saudade mata Eu tô mal Eu tô mal depois que ela se foi Muita calma deu fama de boi Comprei casa e chovado pro bebê Eu sonhei tanto tempo, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar E a luz tá pra apagar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar os coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar os coração de gelo E comer com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar os coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar os coração de gelo E comer com cachaça Se eu viço não matar Saudade mata Me dá contrai Peço atenção Peço atenção Se eu virar manguaça Pai Peço atenção A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu pego seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo o que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo o que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado Oroe-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o —o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo o que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Porra, mas sem desapegado É muito casal fingindo o que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Porra, mas sem desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor não se pede nem me diga não Cadê o que tinha que dar a nossa relação? Pra bom entendedor meia palavra basta Acabo de acabar com essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Cadê o que tinha que dar a nossa relação? Acabo de acabar com essa palhaçada Acabo de acabar com essa palhaçada Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Ela é do que se recebe, então toma o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Pode agradecer, nega Olha pra bom entendedor meia palavra basta Acabo de acabar com essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Cadê o que tinha que dar a nossa relação? Pra bom entendedor meia palavra basta Acabo de acabar com essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Cadê o que tinha que dar a nossa relação? Acabo de acabar com essa palhaçada 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 Acusadinha do papai